So David, so David Nothing more that I can say To the end of the better way Então já ganhamos a levantar Tantas bandeiras Toda a gente tem directas suas ideias Eu também como tu sei a versão verdadeira Quero voar para longe Comprar uma casa e construir um mar De onde vem o povo e nações A única esperança e consolação Refugiar-me em ti em toda a tribulação E buscar-te do fundo da minha alma Esperar e pedir a paciência Para me acompanhar que eu já deixei Já deixei, já deixei Já deixei Olha, eu tenho um coração novinho em folha Não posso guardar O que vale a minha espécie Fora de mim Lutas antigas De um passar ao dar Não te esqueças do que o povo é capaz Juntar as contas Juntar as contas Pagar as contas E tentar o impossível Vem Juntar Juntar Salve o amor Cantem a esperança O mundo é mais que a semelhança Juntem as vozes que teimam separar Salve o amor Enquanto as... Quero andar sobre a vida Quero andar... Quero andar... Renta ao chão Quero andar sobre a vida Quero andar... Mas foi em vão Tentei ignorar Mas não vou se arreder Não vou mais ficar To my souls, to my souls E eu no fim de estar para mim Fazer contas com o passado E eu no fim de estar para mim Love me boy, when you hold me tight Just to sacrifice your ego Love me boy, when you hold me tight Just to set a spot Já parti para outra e nem queria Não divido culpa, temos pena Nem vou por conversas em dia Tu bem querias Tempo de antena Já parti para outra e nem queria Fica a tan Então diz se me queres levar tão bem Nada, eu não devo nada Nada, eu não devo nada Nada, nada a ninguém Se me errou Então não devo nada Nada, nada, nada A quem já não está Agora vou formar Diz que não há nada a fazer Caso o partido viu eu a escrever Ando perdida numa outra dimensão Toda eu sou uma grande confusão O pai espar I don't wanna live in a world full of hate I think I'm not the only one who thinks the same I'm sick and tired Naishimariyad Naishimariyad Naishimdo Enquim99 Naishimariyad Naishimariyad Naishimodier Naishimodiada Naishimuri... Naishimodo Enquimariyad Transcrição e Legendas por Quintena Coelho